Já é o segundo ano que eu participo da Mega, né? Então, teve sempre uma influência de uma amiga, ex-aluninha amiga hoje, a Maressa, que já tinha vindo para a Mega. Então, ela plantou aquela sementinha no coração de cada uma. Bom, aqui na oficina da Andrade, foi a primeira vez, a gente viu a internet, aí bora lá, todo mundo se inscreve. Aí fizemos a inscrição, já é a segunda oficina que a gente está participando hoje. E é muito gratificante conhecer novas professoras dessa área do artesanato. A máquina maravilhosa, como a Maressa está pesquisando, aí ela, e aí, o que você achou? Eu falei, essa daqui é a mais macia. Aí ela falou, tá bom, então depois a gente vai dar uma olhadinha. E nós viemos de Manaus. Por enquanto, ainda não é uma caravana, mas a gente está tentando chamar mais pessoas para participar, né? Para conhecer. Que, como se eu falasse assim, é, a gente sair da caixinha, né? A gente descobrir novas coisas, levar novos conhecimentos também para as outras alunas, o que eu acho isso muito importante. E é isso. Quero falar mais um pouquinho. Obrigada. Até ano que vem. Até ano que vem. Tchau, obrigada.